Esse é o Mandelão das ruínas, sucesso com a mulherada Esse é o Vinícius Clux e esse beat é muito bom Amostra, 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 amostra Tão da falinha, da calcinha que os favelado gostam Amostra, 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 amostra Da falinha, da calcinha que os baloqueiro gostam Amostra, 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 amostra Gosta da falinha, da calcinha que os baloqueiro gostam É preta, é verde, vermelho, azul É preta, é verde, vermelho, azul Gosta calcinha ferrada no cu Mostra aí pro meu, vai Gosta calcinha ferrada no cu O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que Esse é o Vinícius Clux e esse beat é muito bom Amostra, 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 amostra Tão da falinha, da calcinha que os favelado gostam Amostra, 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 amostra Tão da falinha, da calcinha que os baloqueiro gostam Amostra, 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 amostra Gosta pela da calcinha que os baloqueiro gostam É preta, é verde, vermelho, azul É preta, é verde, vermelho, azul Gosta calcinha ferrada no cu Gosta aí pro meu, vai Gosta calcinha ferrada no cu U, 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 U Obrigado.